Desses três álcoois aqui, em um ambiente, eu tenho como avaliar cada um deles? Aí eu tô falando do álcool metílico, do álcool isopropílico e do etanol. Será que dá pra avaliar os três no mesmo ambiente? Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Em mais um episódio do nosso quadro Analytics Responde, eu vou responder as seguintes dúvidas. Desses três álcoois aqui, em um ambiente, eu tenho como avaliar cada um deles? Aí eu tô falando do álcool metílico, do álcool isopropílico e do etanol. Será que dá pra avaliar os três no mesmo ambiente? Vamos lá! E aí, qual que é a sua opinião? O que que acontece, gente? A gente tá falando aqui de três tipos de álcoois totalmente diferentes. A gente tá falando do álcool metílico, também conhecido como metanol. A gente também tá falando do álcool isopropílico, também conhecido como isopropanol ou 2-propanol. E a gente tá falando do nosso etanol. Etanol que é combustível, o etanol hidratado, que é esse que a gente compra no supermercado. A gente tá falando do álcool etílico, que é a mesma substância. E aí? Se eu tenho os três no ambiente, é tudo a mesma coisa? Dá pra separar? E aí? O que que vocês acham? Então, gente, a boa notícia é que dá pra separar. São três agentes com riscos diferentes. São substâncias químicas completamente diferentes uma da outra. Como que eu sei disso? Olhando, por exemplo, o número CAS de cada um deles. O número CAS deles é totalmente diferente. Então, se vocês verem aqui, a gente lista aqui as três substâncias com seus respectivos números CAS. CAS, eles têm números CAS completamente diferentes uns dos outros. Então, são substâncias diferentes. E aí, a pergunta é, e aí, dá pra separar? Sim, dá pra separar. Inclusive, cada um deles tem um limite diferente na CGH e também na NR15. Então, na CGH, principalmente, eles têm limites diferentes. E a metodologia de coleta, análise dentro do laboratório, também é diferente. Então, é possível fazer os três. São amostragens com tubos, sendo que o etanol e o álcool isopropílico utilizam-se um tubo de carvão ativado normal e o metanol, um tubo de sílica gel, que são os mais indicados. Mas também há outras metodologias, tubos novos, materiais novos para coleta desse material, desses agentes, que é possível, sim, a gente fazer em um ambiente de trabalho. Então, álcool metílico, álcool isopropílico, etanol, etc. São, sim, agentes que a gente consegue separar, avaliar esses riscos quantitativamente, de forma simples no ambiente de trabalho. Basta conhecer as metodologias de avaliação. Então, se você quer saber mais sobre as metodologias de avaliação, aqui embaixo na descrição desse vídeo vai ter um link aqui para você baixar o nosso diretório de serviço ou a diretório de análise da Analytics Brasil. Então, lá está todo o passo a passo, todas as análises que a gente faz e a metodologia para cada um deles. Então, vai lá embaixo, clica aí e também comenta aí embaixo se esse vídeo foi tudo, se te ajudou, se esse vídeo foi legal, te ajudou a entender melhor sobre essas substâncias químicas e como fazer as avaliações. E no mais, se você tiver gostado mesmo, eu tenho dois convites para você. Dá um joinha aqui, dá um like nesse vídeo, porque você vai me motivar a produzir mais vídeos aqui no Analytics Responde, que só vão ser dicas rápidas aí para você já atuar e atuar no seu dia a dia, responder, vou responder perguntas da minha audiência. Então, manda dúvidas nos comentários também, que aí a gente grava mais vídeos e se inscreva no nosso canal para você receber todos os conteúdos que a gente faz, os podcasts, as lives e tudo. Você vê aqui, tem vários vídeos que podem te ajudar a tornar a higiene ocupacional simples e fácil. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero revolucionar a higiene ocupacional no nosso país. Eu quero que você tenha orgulho dessa profissão, que você bata no peito e fale Eu sou HO. Você não é um mal necessário para as empresas. Você gera um bem-estar e segurança para o trabalhador e para o empreendedor, porque o trabalhador volta para casa tranquilo, sem correr riscos de adoecer. E o empregador, ele diminui os riscos dele, os passivos trabalhistas e aumenta a produtividade da sua empresa. Então, vamos tornar a junta higiene ocupacional fácil? Vem comigo, que eu quero te ajudar. No mais, continue respirando bem por aí e me ajude a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que podem precisar. Um abraço e que você continue respirando bem por aí.